E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo com vocês, aqui mano no canal Dada Rorte é o seguinte rapaziada, hoje o vídeo é de trollagem rapaziada, isso mesmo, tá vendo essa Porsche meu amigo Renato Garcia mano, é isso mesmo que vocês viram no título e na thumb velho, eu vou arrancar as rodas dessa Porsche 911 avaliada a mais de 1 milhão e 300 mil reais, e velho, é agora meu parceiro, eu vou arrancar as rodas, vou esconder, eu quero ver muita reação do Renato, tá vendo esse vídeo rapaziada, mas bom rapaziada, chega de enrolação, vamos tirar as rodas mano, da Porsche do Renato, tá ligado, e vamos esconder, por mim eu já vou comer essa hard, a primeira roda eu já vou tacar no lago, a primeira roda eu juro mano, eu vou tacar na piscina, e velho, aonde você já pode esconder a segunda? eu mudei no lago, sem boia, sem boia, pra afundar, ela não afunda, por causa do ar do pneu, parece que a gente estudou cara, ô El, tu tá comigo nessa trollagem, tá ligado né, não, você vai me ajudar né, tiringa, tiringa, cola cá, cola cá, mano, eu já avisei ele, já pegou o macaco, já pegou tudo, vamos por favor, a gente vai tirar, e pode deixar que a responsabilidade é minha, e você vai ser o cara que vai jogar ela no lago, e o... não, pode deixar, cemzinho no pix, pra cada um, tô com cem, vou ajudar, não, não vai não, você já é funcionário, você, você vai me ajudar, porque eu já te pago, mas não, tô demitido, rapaziada, aqui ó, alegria do El, tô tirando a roda pra gente, tá feliz, tá me dando gargalhada, mano, vai ser bom essa trollagem, ô, essa trollagem, sabe qual que me lembra? Há uns 2, 3 anos atrás, quando a gente morava em outra casa, quando eu deixei o Camaro do Renato, mano, todinho sem roda, flutuando, eu só não vou deixar a Porsche flutuando hoje, rapaziada, porque a gente não tem macaco suficiente pra essa trollagem, mas se vocês deixarem muitos comentários, muito like, eu posso fazer isso, sabe aonde? Sabe aonde? Na Ferrari, rapaziada, aqui na Ferrari, vamos deixar a Ferrari flutuando, mano, sem as 4 rodas, mano, um carro mais de 3 milhões de reais, assim ó, voando, voando, é arriscado, é arriscado, mas eu quero fazer muito esse vídeo, rapaziada, olha aqui, velho, o carro já tá todo no alto, a trollagem foi concluída, e se liga só do jeito que ficou, mano, o bagulho ficou muito louco, mano, vocês viram a trollagem? Quem não é dessa época, quem não viu, mano, eu já fiz isso no Camaro, agora eu vou fazer na Porsche, e é arriscado, né, o Elton? Não, mas tá tudo certo, né, pra dar errado? Olha como ele tá gostando, ele gosta de arte, o Elton, ele é o síndico, ele é o síndico, mas ele gosta de arte, quando chama ele pra fazer arte, ele é o primeiro a aceitar, porque ninguém chama o Elton, né? Todo mundo tem medo dele, aí agora quando chama pra fazer arte, aí fica feliz, vai ficar mais bom, velho E aí, Diringa, você gosta da arte também, né? Eu acho que vai dar esse filme Vai dar Vai dar bom Vai dar bom, não sei, mas vai ser legal Primeira roda já tá saindo Ó, enquanto você vai tirando a outra roda e deixando ele no futuro, eu já vou esconder essa aí, pode ser? Demorou Ah, eu vou, né? Tá bom, tá bom Então vamos Vai, tira Lá vai agafetar, mãe Aí, rapaziada, tiramos Eu ajudei pra caralho Vem com a gente Vem com a gente Olha o que acontece se eu soltar na Ferrari, ó Vai, 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 solta, solta Vamos ver o estrago Mano, olha a responsabilidade que eu deixo o Coronado fazer, velho Levar a roda Eu não tenho muita coragem, mano, eu não sei como você tem coragem Não, eu não tenho muita coragem, mano Já pensou, bate aqui atrás Essa lanterninha aqui Vai, Coronado Vai, não deixa bater na parede, pelo amor de Deus Vai, 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 vai Hoje eu sou seu cameraman É, eu tô por si mesmo O aparelho é a fação difícil e você gosta de segurar a câmera, né? Aham Vai, Coronado, vai, Coronado, vai Onde que o Renato tá? Acho que tá lá no cordeiro, né? Acho que tá Ah, vai descendo, vai descendo Ó, se você falar pro Renato, eu vou tacar você na piscina Não tá bom Eu vou falar Pô, mano Solta, 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 pega, Bruno, pega, Bruno Pegou na mão? Pegou na mão? Nossa, Bruno Gente, não faça isso em casa, mano Eu falo pra você não fazer as coisas que eu falo Eu falei pra não fazer o que eu falo Nossa, cara Nossa, cara Nossa, cara Nossa, cara Nossa, cara Foi isso que eu soltei do baixinho Mano, isso aqui foi o dedo do Bruno na parede Ainda bem, imagina se fosse a roda Olha a roda, onde que tá aqui? Mano Bora, 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 bora Gente, que trollagem é essa? Sai daí, ô cadeira Sai da minha frente, cara Rapaziada, agora chegou o grande momento Já era, meu parceiro Não é que banha mesmo? É, tem muito ar dentro, né? Mano, agora vamos pegar outra roda e vamos deixar a Porsche flutuando E meu amigo, o bagulho vai ser louco, velho Tomara que o Renato não veja nada na hora de ele pegar Vixe, Maria, quero só ver Ó, Bruno, você tá bem? Mano do céu Não consigo mexer o dedo, não consigo Velho, qual foi essa demência de segurar uma roda? É, cara, a roda tava descendo, viado Deixa eu dar um vídeo nesse dedo Dá o dedo aí Bruno, você não pode segurar a roda veio Ai, cara E se batesse na parede? Não, é, não vi Essa é a parede, né? Seu dedo, né? Parece que você é burro Velho, a roda veio Pra bater aqui, você fez assim, ó Ó, isso a dois por hora Imagina uma roda rolando, viado, de verdade Toma cuidado Se virem rodas na sua direção, não segurem Não segurem, gente Dica do vídeo de hoje, hein? É isso Vem com a gente Vem com a gente Alegria Ó, tá começando a flutuar Tá começando a lutar, bichinho Ó, tu Deu certo? Rapaz, tô com ele, esse cara caiu Ah, e você? Mais de mil Ô, Bruno Não vai embora não que tem mais uma roda Pera aí Precisa segurar E, rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra você A gente tá preso de ir pra Porto Ô, Bruno, você tá preparando a Ferrari pro Renato aí? Aham Mano do céu Já, já o Renato vai chegar aqui, ó Com a Ferrari Com a Ferrari pronta Gente, a gente tá fazendo o muito mais rápido possível Tá todo mundo se preparando pra ir pra Porto Rico, tá ligado? A gente vai daqui a pouco, na verdade Aí eu vou deixar a porta dele sem roda Vem, mas ele não sai Ele vai vazar, tá ligado? É um amigo, amigo Aquele macaquinho, você acha que vai aguentar? Aguentou, aguentou? Aí, Tiringa Positividade, né, Tiringa? Positivo, pô, pode ser Vai, já tá, não já aguentou Não, já era, se cair no chão Demora, hein, Elton Eu achei que você era mais rápido É, Elton, eu vou pagar só 50, então E 100,00 pro Tiringa 150, na verdade ele vai dar 150 pro Tiringa É Vem com a gente Vem com a gente, alegria, alegria Aí, boa, boa, boa Mano, deixa eu fazer isso aqui Vai, eu vou jogar Olha, amor Eu vou jogar isso aqui no Du No Du? Vem, Elton, vem Uh Vai, Beto, pesado Agora imaginei isso pensando na parede do seu dedo Vem cá, gente Alegria Toma Vai ser na piscina de novo? Ah, não sei onde que eu vou jogar isso aqui Eu acho que pode ser Nossa senhora Tá funcionando, Renato Cala a boca Quebrou o filho Cala a boca, não quebrou nada não Eu vi ali a pontinha ali Cala a boca, moleque E agora? Joga na piscina aqui de dentro Eu acho Quem só Olha ali Oi, tudo bom, cara? Como você tá? Bom dia Foi, bom dia Deixa eu seguir Deixa eu ir, né? Eu, eu, eu Sai, corre Carreira Puta puta Uh Minha galera Não pegou nada Ai Vai ser Ai Ai Nossa, não é Não é Piado do céu Vamos ver Mano, muito legal Lembra quando eu fiz no seu camarão em 2017? É, vai em 2016 Isso que eu ia falar Só que Eu corri Eu não ganho mais exercícios mais Pena do céu Lembrei a trollagem, mano De muito tempo atrás Agora você tem que achar a sua roda, meu parceiro Tá, eu vou tentar Ele jogou Cala a boca Ele jogou a sua roda da escada E eu segurei Olha o que aconteceu com o meu vidro, gado Moço, gado Não, acabou A roda bateu na parede Ah, uma eu já achei Não, mas eu já achou Você tá lá preparando pra Porto Rico Eu tô levando até o mundo pra nós, ó Pronto Deixa eu tirar uma foto aí Então vai então Pausa pra foto Prontinho Ele já até achou Uma eu já achei Eu achei que ele ia bater no C Mais um pouco Sabe o que tá aqui, né? Na hora de você Tá, a gente ir pra Porto Rico hoje Você sair e ver sua Porsche assim Mas você me pegou bem aqui Não, mas não ia ter como eu e você sair, burro É mesmo, cara Eu ia tirar a minha sazeira Só sazeira Meu short também, Bruno Deve estar aqui na agência Sabe, rapaziada Sabe, quebrada Ah, Renato, vou lá com seu pai Vou ter que pagar aí Vem aqui A gente tava sem boia Porra, Renato Porra, não pegar o Renato Ah, vem pra cá Vem com a gente Cês sabem que eu tô na gente Tem gente aqui, né? Não sei Que tiroso Mano, foi muito bom, véi Nossa, eu dei lá da gente O Coronado, sem uma casa Ele é um cara muito irresponsável Cê sabe, né? É sorte que não afunda Se você afundar Que chato que é E nós pensamos em jogar no lago Ainda tá besta É que não deu tempo Cê desceu antes Não, a gente ia jogar no lago Imagina buscar uma roda lá no lago Ah, não Cara, eu tava pensando em fazer isso, mano Vou regar pra ver se deu um novo Ah, certeza Renato, pode pegar lá Não molha eu, tá? Se eu for, só dá uma molhadinha no Léo Pra ele aprender Só molhinho Ele vai desligar, vai rápido Ah, desligou Ah Léo, vou fazer um Eu fiquei tanto medo De a dele desligar Eu vi O cara vai desligar sossegado Léo, vamos fazer um bagulho? Não Não, eu não posso fazer nada Vou te prometer um bagulho Do fundo do meu coração Eu vou me foder pra fazer Mas eu vou conseguir Por quê? Se você não catar essa minha roda agora E montar no meu carro Vira aí então Pera aí Se você não catar essa roda E montar no meu carro agora Se quiser eu pego Mas eu vou te dar duas alternativas Cê pega essas rodas Monta A gente vai pra Porto Rico Dando risada Putz, eu pago o almoço Pra você ir à janta Mano, não dá risada Se você não catar essas minhas rodas Eu vou desmontar só as quatro rodas As quatro sua E eu vou colocar lá na caixa d'água da casa Eu vou me foder pra colocar lá em cima Mas eu duvido E todo mundo vai ser proibido de subir lá Você que tem medo de altura Vem aqui, vem ver Eu acho que vale a pena ver onde que eu vou Eu gostei desse vídeo seu, Renato Não pega não Você não vai poder subir Ele vai ter que subir Então, eu gostei Eu vou me foder, rapaz Então vai, se fode Mas eu vou deixar as quatro rodas lá em cima, Léo As suas quatro Cadê o Léo? Léo? Então tá bom então, Léo Eu vou pegar então Posso começar a pegar minhas rodas? Esse é coisa pra lá, galera Ah, então eu vou pegar então Fechou Pega ali Não lembro Pega, pega, pega Mas tá avisado, tá bom? Ué Mano Não, ele viu a roda da piscina Ele começou a... Você viu a hora da piscina? Joguei, mano Não, primeiro eu joguei dentro do dedo do Bruno Eu joguei na escada Ela foi pulando assim, ó O Bruno foi pegar Bateu Mas é o seguinte O Renato tá muito bravo Mano, você não falou que eu joguei, não? O Renato me ameaçou Não, não Nem lembrou de falar isso Nem lembrei Na hora que o Renato viu Depois ele vai ver o vídeo depois, tá? Ah, mas daí eu vou colocar a tela Seguinte O Renato me ameaçou Falando que vai pegar as quatro rodas da Porsche E vai subir naquela caixa d'água E vai deixar as quatro rodas lá em cima Eu não tenho coragem de subir Não Eu duvido Eu duvido Ele fazer isso Eu duvido já Mas você chega aqui, ó Aí ele vai chamar o Thiago O Thiago, colega nosso Que tem coragem de subir Aí você não vai chegar na hora que ele vai falar Ô Renato, dá uma caixinha lá em cima Não, você não vai... Eu duvido que ele vai colocar a minha roda Mano Mas não dá, é até... Ô, é muito pesada a roda Não tem como subir Eu acho que não tem como Eu acho que é muito pesada Ah, não sei, mano Mano, eu acho que ele não vai ter cara a fazer isso Ele falou pra mim buscar as rodas dele lá na piscina Eu não busquei Eu saí correndo Deixei ele falando sozinho E aqui está a porte dele, rapaziada Toma Ele vai ficar no ar Não vou colocar roda Não vou buscar roda Ele pode ter me ameaçado Eu ter ficado com medo Posso Mas pelo menos eu fiz E eu não vou voltar atrás Que eu fiz Se ele quiser Ele pega as rodas e monte Não é pra montar a roda Ó Sem eu não pique Tô indo embora Tô indo embora É, basta, basta Agora é mais sem, né? Ô Vou fazer o pique Faz o pique Gente, então é isso, mano Eu vou deixar nesse vídeo por aqui Se você gostou dessa trollagem Que eu fiz com a Porsche do Renato Mano Deixa muito like Uma Porsche avaliada Mais de um milhão, gente Essa Porsche cai aqui Eu tô fodendo Não sei nem que eu... Olha Aí já era Olha, acabou Tem que dar a sua pra ele Não, vixe Maria, ó Vou deixar a Porsche aqui Desse jeito Minha responsabilidade não é minha mais Meu autão Não, rapaziada, mano Eu tô tão bravo que ele nem quer Nem quer É que ele falou, ó Volta aqui Não vou pôr não Não, mãe Vai pro Porto Focam aqui, vai Vai de Ferrari Mas como é que ele sai aqui? Eu vou sair Eu vou tirar a sazinha Vou sair com a minha Porsche Será que vai ficar desse jeito? Ih, vai ficar aí Vixe Maria Não tô nem aí Valeu Fui 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 Fui